Música 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 Não, não. Não, não. Você não vai para a cidade? Você conhece o centro? Não, não. Você não vai para a cidade? Sim. Eu vou para a cidade. Eu vou para a cidade. Você conhece o centro? Eu conheço o centro. Sim, eu vou para a cidade. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.